Lei nº 7.345, de 22 de dezembro de 2014 Institui a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública. COZIP no município de Guarulhos e da outras providências. O prefeito da cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública. COZIP com a finalidade de custear o Serviço de Iluminação Pública do Município. Parágrafo único. O Serviço de Iluminação Pública disposto no caput compreende iluminação de vias, logradouros, monumentos e demais bens localizados em áreas públicas, com sua manutenção, modernização, remodelação, instalação, melhoramento da rede, além de outras atividades estas correlatas. Artigo 2º. A COZIP será destinada única e exclusivamente para a cobertura dos valores despendidos com Inciso 1º. O fornecimento de energia elétrica e encargos financeiros deles decorrentes. Inciso 2º. A manutenção de toda a infraestrutura física, é Inciso 3º. A manutenção da estrutura técnica e administrativa destinada a propiciar a adequada da prestação do Serviço de Iluminação Pública. Artigo 3º. A contribuição incidirá, mensalmente, sobre os beneficiários da prestação do Serviço de Iluminação Pública no âmbito do território do Município. Artigo 4º. O contribuinte da COZIP é toda pessoa ou fisicão jurídica, que possua ligação de energia elétrica, residente ou estabelecida no território do Município de Guarulhos e cadastrada como consumidora junto à concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica do Município. Artigo 5º. A cobrança da COZIP será incluída na fatura mensal emitida pela concessionária de energia elétrica que atua no Município de Guarulhos e terá os valores das tabelas constantes no anexo único desta Lei. § 1º. A classificação dos consumidores nas tabelas constantes do anexo único está em conformidade com o estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEL. § 2º. O valor mensal da COZIP será aquele que corresponder à faixa de consumo de energia elétrica indicado em kWh, na fatura. Artigo 6º. O valor da COZIP será reajustado, anualmente, de acordo com os índices de reajuste da tarifa de energia elétrica estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEL. Incidente sobre a iluminação pública no Município de Guarulhos. Artigo 7º. São isentos da COZIP os consumidores classificados conforme resoluções da ANEL, nas seguintes classes de consumo. Inciso 1º. Na classe Poder Público, os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta do Município de Guarulhos, do Estado e da União. Inciso 2º. Na classe residencial. A Línea A. Aqueles cujo consumo é menor ou equivalente a 50kWh barra mês. A Línea B. Os beneficiários cadastrados nos programas sociais do Governo Federal. Programa Bolsa Família. A Línea C. Os consumidores da Tarifa Social de Energia Elétrica. Artigo 8º. A determinação da classe do consumidor de energia elétrica para efeito de enquadramento das faixas de consumo previstas nesta lei obedecerá as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEL. Artigo 9º. É responsável pela arrecadação e repasse da Cusipa ao Município, a empresa concessionária do fornecimento de energia elétrica no território do Município de Guarulhos, sendo constituída a responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo quando do não cumprimento as obrigações de que trata o artigo 10 desta lei. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato ou convênio com a concessionária de distribuição de energia elétrica para a cobrança da Cusip. Parágrafo único. O contrato ou convênio deverá ser firmado entre o Município de Guarulhos e a empresa concessionária de energia elétrica, titular da concessão no território do Município, no prazo de até 90 dias após a publicação da presente lei. Artigo 1º. Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 9 e 10 desta lei, o responsável tributário deverá Artigo 1º. Cobrar mensalmente e de forma destacada o valor da Cusip na fatura de consumo de energia elétrica dos consumidores ativos, observando-se o mesmo vencimento da fatura de energia elétrica de cada unidade consumidora. Artigo 2º. Obedecer, no ato da cobrança, o valor constante da tabela especifica conforme anexo único desta lei. Artigo 3º. Arrecadar, mensalmente, nas datas de vencimento, o valor correspondente à Cusip. Artigo 4º. Repassar, imediatamente, na forma do regulamento, o valor da Cusip arrecadado, para a conta especial do Município, é Artigo 5º. Manter cadastro atualizado das unidades consumidoras e dos contribuintes edimplentes e inedimplentes, fornecendo os dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, para a autoridade municipal competente pela administração e fiscalização da Cusip, dentro dos prazos regulamentares. § 1º. A falta de repasse ou repasse é menor da Cusip pelo responsável tributário, nos prazos previstos em contrato ou convênio, e desde que não iniciado o procedimento fiscal, implicará a cobrança de correção monetária, multa em juros de mora, conforme disposto na legislação municipal. § 2º. Independente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, iniciado o procedimento fiscal, a falta de repasse ou repasse é menor da Cusip pelo responsável tributário, nos prazos previstos em contrato ou convênio, implicará a aplicação, de ofício, da multa de 50% do valor da contribuição não repassada ou repassada menor. § 3º. Caberá à Secretaria de Finanças proceder ao lançamento e à fiscalização do pagamento da Cusip. Artigo 12. Ficam criados o Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública. FUNCIP e o Conselho Municipal de Iluminação Pública. COMIP, com a finalidade de gerir os recursos provenientes da arrecadação da contribuição de que trata a presente lei. Artigo 13. Os recursos do FUNCIP serão depositados em conta especial, vinculada exclusivamente ao atendimento de suas finalidades, mantida em instituição financeira oficial. Artigo 14. Compõe os recursos do FUNCIP. I. As receitas decorrentes da arrecadação da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública. COSIP, instituída por esta lei. Inciso 2. As dotações orçamentárias próprias e créditos suplementares ela destinados. Inciso 3. Os recursos de origem orçamentária da União e do Estado, eventualmente destinados à Iluminação Pública. Inciso 4. As contribuições ou doações de outras origens. Inciso 5. Os recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas. Inciso 6. Os recursos originários de empréstimos concedidos pela administração direta ou indireta do Município, Estado ou União, inclusive é fundo perdido. Inciso 7. Juros e resultados de aplicações financeiras, é. Inciso 8. O produto de execução de créditos relacionados à COSIP. Parágrafo único. Não será permitida a utilização dos recursos referidos neste artigo para quaisquer outras finalidades que não aquelas estabelecidas nesta lei. Artigo 15. Compete a Secretaria de Obras à gestão do FUNCIP. § 1º. O saldo positivo apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do próprio fundo. § 2º. O programa de gastos, investimentos financeiros dos recursos e o balancete anual do FUNCIP serão encaminhados anualmente à Câmara Municipal, juntamente com a proposta de lei orçamentária e com o balanço anual da Prefeitura. Artigo 16. O Conselho Municipal de Iluminação Pública, Comip, de caráter consultivo, será constituído de forma paritária, sendo nomeado seis membros e respectivos suplentes, com mandato de dois anos a contar da data da posse, permitido uma única recondução por igual período. Artigo 17. A composição dar-se-á, por representantes do poder público e da sociedade civil, assim definida. Inciso 1º. Três representantes do poder público, a saber. Alínea a. Secretaria de Obras, um representante. Alínea a. B. Secretaria de Finanças, um representante. Alínea a. C. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um representante. Inciso 2º. Três representantes da sociedade civil. § 1º. Os representantes do poder público e da sociedade civil, titulares e suplentes, serão nomeados pelo chefe do poder executivo e poderão ser substituídos a qualquer tempo. § 2º. A nomeação dos membros do comip será efetuada por decreto do poder executivo. § 3º. O mandato dos membros será exercido gratuitamente, ficando expressamente vedada a concessão de qualquer espécie de remuneração, vantagem ou benefício, sendo considerado serviço público relevante prestado ao Município. Artigo 18. Compete ao Conselho Municipal de Iluminação Pública. Comip Inciso 1º. Acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNCIP, resguardadas as decisões de caráter técnico e outras privativas da administração direta. Inciso 2º. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais, relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do FUNCIP. Inciso 3º. Elaborar o regimento interno do Conselho. Artigo 19. O Poder Executivo, no prazo de até 90 dias da publicação da presente lei, regulamentará a sua aplicação, no que couber. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos nos termos do Artigo 150, Inciso 3º, Alíneas B e C da Constituição Federal. Artigo 20. do Social Security O Social Security O PSP